Fala pessoal, beleza? Estou de volta com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, mais uma dica rápida para os iniciantes, aqui quem fala é Edremelo e dessa vez aí pessoal vou falar sobre uma opção que já tem no jogo há muito tempo, mas talvez o pessoal aí desconheça dessa opção, que pode salvar a gente aí que viajou para o mapa, esqueceu de levar a vara feeder, né? E a gente consegue comprar em godo na loja local, né? Então a gente está tentando capturar um peixe específico, não tem que sair, né? E voltar em relação ao custo de viagem e licença, isso pode salvar a gente, tá? Então vou falar aqui sobre arremesso de mão, né? E tem aí com personagem, então deixa eu só deletar isso aqui. Então, por exemplo, pessoal, a gente tem uma opção aqui no jogo, vindo aqui no personagem, que é essa bolinha aqui, a gente consegue fazer um arremesso, né? Então, por exemplo, você pode adicionar um engodo aqui, né? Direto, que vai dar o total aí, né? Do engodo, você pode também montar seu engodo. Lembrando, né? O personagem não consegue aí fazer o arremesso de todos os engodos, principalmente de carpas, tá? Nem aditivos, nem atrativos, beleza? Então, por exemplo, eu quero fazer aqui um engodo para peixe aí de fundo, né? De rio, médio e grande, né? Também lagoas, enfim. Aí eu venho aqui montar ele, por exemplo, então tá mais ou menos aqui um montado, tá? Deixa eu até refazer aqui de novo. Então eu venho aqui, ó. Vou deixar aqui mais ou menos uns 38, beleza? Então tá aqui. Então é a soma desse, né? Do engodo, quando a água dá o total 205, lembrando que o personagem, cada arremesso dele, tá? É 200 gramas. Deixa eu só montar aqui, mostrar para vocês. Bom, então tá aí, a gente volta aqui para o personagem, vem aqui no engodo, né? E a gente arrasta para a mão aqui do personagem. Então, igual eu falei, tá, pessoal? Então, ali na tela, ó, cada arremesso do personagem é 200 gramas, né? Onde vai... é muito engodo numa só jogada, né? Então, por exemplo, aí, ó, a gente quer fazer um arremesso aqui, né? Lembrando que o máximo que o personagem alcança aí é 20 metros, né? Talvez, por essa possibilidade aí, do sonar também alcança aí no bico, né? 20 metros aí à frente ou também atrás aí, né? Dos peixes, tá? Mas você pode fazer também um arremesso aqui lateral, assim não tem problema nenhum. Bom, então vou fazer aqui um arremesso só para demonstrar para vocês ali mesmo. Então, beleza, e aí a gente, né, se tiver com equipamento só de uso de boia, já quebra um galho, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês aí tenham gostado da dica, né? Uma dica bem simples aí e que pode ser útil para você, tá bom? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Abraço! Amém. Amém.